Fala galerinha, tudo bom? Tiramos aqui a nossa amiguinha máscara demoníaca Tiramos a nossa armadura de tanque E agora a gente tá com a máscara do médico da peste E com a proteção aqui combinada Por quê? Não sei De qual quadro do canal é esse aqui? Vamos ver se vocês conhecem Não sei Nenhum, porra, porque esse canal não tem quadro Então agora a gente vai criar um quadro aqui A gente vai tratar de doenças O DR tem várias doenças Mas várias doenças mesmo Não diga Digo Que coisa E agora eu vou mostrar pra vocês em primeira mão Como é O verme parasita Ah, que nojo Bora ficar com fome aqui primeiro, né? Vou encher minha alinha Agora bora ficar com fome Duas horas depois Pronto, estamos com fome Como é que você pega o verme parasita? Não sei Comendo carne crua Não diga Digo sim Que coisa Olha aqui Essa carne aqui Ela te dá 25% de chance De você pegar o verme parasita Hum, é mesmo Vamos ver essa daqui Essa aqui dá 20 Vamos ver a carne de rato A carne de rato Ela vai te dar 25 também Tocinho também 25 Não diga Digo Que coisa Vamos comer aqui E tentar pegar o verme parasita Olha, olha Olha, galera Hum, faz a certeza Sempre É, preparem a sua comida Sempre frite a carne Sempre cozinhe E aí você nunca vai pegar o verme parasita Mas caso você pegue Eu vou mostrar agora Como se curar Pegamos o verme parasita Logo de cara Sinto que eu estou ficando doente Vamos ver o que o verme parasita faz Temos aqui o nosso vice-nicotina Que eu sempre ando com vice-nicotina Eu gosto muito do cigarro Beleza O verme parasita Ele me tira 1 de vida por hora E 1 de água Isso aqui, cara É horrível Você vai morrer muito rápido Vamos dar uma olhada Olha só Eu vou perder 20 pacos de saúde Só por dormir isso aqui Se fosse uma pessoa normal Já ficaria no meio Na situação crítica Aham Pra curar Você precisa ter veneno Você precisa ter um guento curativo Você precisa ter Carvão ativado E água E você vai perder 30 de saúde Viu só? Não Nunca pegue o verme parasita É uma doença fácil de se evitar Ela é chata pra você tratar Mas se você jogar da forma correta Sempre preparando seus alimentos Sempre fritando tudo Você nunca vai ter essa doença Então vamos lá Curar E o verme parasita Ele vai se curar em 4 dias Beleza Agora a gente só perdeu O bônus de água Então agora Pra você se curar aqui Basicamente tem que passar 5 dias Dois mil anos depois 4 dias E aqui O nosso verme parasita foi curado Viu só? Valeu E no próximo vídeo A gente continua com mais dicas Cara O verme parasita É uma doença assim Que Quem mais pega São os novatos E eles Se lascam Porque eles não vão conseguir Tratar Eles não vão conseguir Saber Gerenciar essa doença E aí eles acabam morrendo